Música O governo federal vai levar um conjunto de ações para os jovens do estado de Roraima. A afirmação foi feita pelo secretário nacional de juventude, Assis Filho, no programa Por Dentro do Governo. Confira. Nós estamos programando a visita para o próximo mês aí no estado de Roraima para lançar um conjunto de ações estratégicas para a juventude de Roraima. Essas ações que integram o Brasil mais jovem. Nós vamos entregar cinco estações juventude aí no estado de Roraima, no município de São Luís, Rorainópolis, na capital e mais dois municípios. Nós vamos lançar o programa ID Jovem, que é o programa para jovens de 15 a 29 anos que buscam ter acesso à meia entrada e a passagens interestaduais gratuitas. Vamos lançar também o Inova Jovem. E, especificamente sobre a sua pergunta, nós estamos estudando um projeto para jovens e adolescentes encarcerados, buscando com esse projeto que nós estamos estudando, aprimorar uma política de reinserção desse jovem na sociedade. O grande desafio dos jovens que saem hoje dos presídios é a sua reinserção na sociedade. O direito penal está muito distante da realidade que a gente espera que a sociedade receba esses jovens e o insira na sociedade e passa a tratá-los também como sujeito de direitos.